Vitor Torres, Brasília, Gaciel Maia sai do Senado no DF, sai ao Senado? Não, não é o Senado, é deputado federal, não é o Senado não, pode ter saído do Senado, hein? Como é que pode um partido arrebanhar um cidadão como a Gaciel Maia e ainda lançá-lo a um cargo público? E isso não é ruim para a democracia? Como é feito a seleção de candidato no PRTB? Não me desapontem, gosto muito do trabalho do Caio Donato aqui no DF, forte abraço! Olha, o partido que ele está saindo aí, o nosso querido Gaciel, é o PDC, não é o PRTB não, tá? Bom, o nosso partido naturalmente que tem ficha dos candidatos, já determinei aqui a nossa secretaria, meu querido Vitor, que entregasse a todos os candidatos agora já, neste mês, entregasse a eles a lista de exigências que o partido faz. Fichas criminais, DECRIM, DELIN, ficha corrida de todo nível, né? Além de cheque autenticada de RG, SIC, tinta eleitoral, residencial, tudo, uma lista contendo todos os documentos necessários para nós fazermos um peixe fino antes da própria inscrição, tá bem? Do candidato. Não vamos deixar, não, que realmente candidatos que não têm condição moral, especialmente, possam sair candidatos pelo nosso partido. Esse é o nosso pensamento, tá bom, Vitor? Faixa abraço! Muito obrigado pelos elogios ao nosso querido Caio Donato, hein? Muito obrigado, hein? Vamos lá! João Lima, 56 anos, pergunta, Norte-Helândia, Mato Grosso. Produção récord de soja versus estrada do Mato Grosso. Eu orgulho de saber que nós, produtores, bateram mais um récord de produção de soja. No entanto, nossos caminhoneiros têm arriscado suas vidas nas perigosas estradas aqui no Mato Grosso, com grande baratigre em nosso estado. Qual o projeto do senhor para melhorar a malha viária federal? Qual são os seus projetos para ampliar os meios de escomenda às produções nacionais? Obrigado pela resposta. Claro, João Lima, não só de caminhões se vive homem, hein? Aliás, eu já disse também que não é só de Auretrem, que viva em minha campanha. Temos muito o que falar, é muito mais coisa. Vou tomar uma aguazinha aqui, hein? Ó! Uma devida licença. Olha, João, nós temos que fazer mais, você quer? Ferrovias. A ferrovia é mais barata. Sabe um terço o preço da tonelada de carga de um caminhão, tá bem? Para trazer para os nossos portos a ferrovia e também estimular mais as hidrovias. A hidrovia é sensacional. E nós temos tudo aí, Rio Tapajó, Rio Tocantins, Rio Paraguai, para levarmos a nossa soja do centro-oeste, tá bem? Creio que nós vamos fazer bem breve, entre mais 30 a 60 dias, nosso programa de governo e vamos encampar não só a sua ideia, como a de muitos brasileiros que querem...